Aí a gente vem com isso aqui, né? Aí o Carlin tem um amigo, o Bruno, que é o irmãozão meu. E aí se achava que o Carlin tinha arma bim-blim, o Bruno... O Bruno é daqueles que tem o... Supra-sumo do supra-sumo. Não tem dó de gastar. Cara, eu nunca tinha pego nem na mão isso aqui. Isso aqui é o Harmony Badger, em 300 Blackout. Da marca Kew. Que? Kew. Eu não tinha visto essa entrada. Eu via, tipo, ir na loja. Na loja de longe. Só uma loja ou outra, porque nem é aquela mulher que vende. Essa é a Incadivo em 300 Blackout também. Ela também tem o silencioso dela e eu não trouxe porque aqui a gente... Precisa da licença. A gente precisa da licença pra poder andar com o silencioso. Ainda mais que o silencioso dela no nome do Bruno, então... Eu tô a três horas de distância da minha casa e pra evitar problemas não tive como trazer. Mas essa daqui, tipo... Eu sou fã da Maxi. Eu sou fã, então... É gosto. Gosto é igual Toba, né? Cada um tem o seu. Mas essa daqui é do caralho. Essa aqui eles fizeram o quê? O gatilho é da Geisel. É uma empresa melhor que tem hoje em dia de fazer gatilho. Inclusive eles têm... A coronha deles. Tudo dessa arma, tirando gatilho, pistol grip, magazine e cano. Tudo é eles que fazem. Esse magazine nem veio com ela, né? A gente comprou esse magazine. Esse magazine, inclusive, é meu. O Bruno também tem o mesmo. É o magazine da Lancer. Ele é... Meio que fumê com essa parte meio que bege embaixo pra poder combinar um pouco com a arma. Esse aqui é os magazines que eu uso na minha SIG. Só que o Bruno também tem idêntico a eles. Essa é a 300 Blackout, essa arma. Essa é a 300 Blackout. 300 Blackout. Então, essa arma aqui, o valor dela de mercado, se você encontrar, que qual foi a sacada que a Kill fez? Eles fabricaram essa arma, soltou um pouco no mercado e eles seguram a venda dela. Pra poder manter o valor dela lá em cima, pra ser mais ou menos uma coisa única. Então, se você acha uma no mercado, o valor dela de mercado é 4 mil dólares. Aí há 3, 800 e pouco o valor dela que seria do mercado. Só que se você achar uma em muitos lugares, eu já vim pedindo 7.500. Porque quem tem, tem. E o preço é isso. Porque não tem a espera pra poder achar. Se você quer comprar a minha, eu te vendo. O valor que eu quiser, porque é minha. Se o cara tá desesperado pra ter, sim. Ele paga. Sim. Mas esse conjunto aqui, você bota aí. 4 mil dólares, mais 600 dólares desse Iotec. Um redote da Iotec que a gente não pode deixar de falar. Que é super sumo. Eu não vou pagar isso. É bonito pra caralho. Sim, sim. É bonito. Eu vou te ser sincero. Eu ainda prefiro um pouco ainda. O da Cine. Tem gente que vai... Até me criticar com isso. Mas eu não tô nem aí. Gosto é gosto. Mas é... Esse aqui é o da Olo Sun. Que é uma marca que veio em 2016. Até que eu descobri eles quando eu fui no short show. É chinês. É chinês. É chinês. Muito decente. Muito bom. Não é barato. É... Esse aqui gira em torno de 429 dólares. Esse aqui é 600. Só que esse daqui tem um porém. Esse daqui é military grade. É. Isso aqui aguenta coisa... Vamos falar. Eles falam de aceleração em G. Tipo, isso aqui aguenta 30 G de aceleração. Quer dizer, uma queda de 4 metros e meio de altura sem danificar. Sim. O que acontece com esse aqui? Só que a gente não vai estar em military grade. É só pra gente brincar. Eu gosto mais desse. E eu acho mais bonito. Por causa do tamanho. Esse aqui eu achei ele muito grande, muito grosseiro. Só que pro conjunto dessa arma, ele ficou perfeito. Ele ficou legal. Ficou bonito. Bonito. E eu acho que o caralho, eu não tinha nem oportunidade de ter visto a Honey Badger, cara. É, eu atirei com essa arma. Ela tanto sem silencioso quanto com silencioso. É uma arma muito boa. E ela é balanceada. Muito balanceada. Ela é uma arma que o recoil dela é... Eles fizeram um trabalho lindo. Não é tão quase um valor, né? Fizeram um trabalho muito bem feito. Nessa arma. Vamos ver o gatilho da bichinha. Aí a galera vai ficar assim... Ai, você tá puxando a arma apontada pro amiguinho. Vai tomar no cu. Tá na minha casa. Nada tá carregado. E a questão de segurança é minha. E é simples também aqui, ó. Dá pra ver. Tem esses caras chorando. É isso. E sem falar, uma coisa que a gente deixou de falar um pouco em todas essas armas. Que a gente mostrou. Tanto na SIG. Quanto na Battle Arms também. A que só tem três da minha. A Maxine Defense. E essa, ó. Tudo já usinado com funil. Já tem o... O Magwell. O Magwell, né? O funil já é usinado na peça. Não é uma coisa encaixada. Não vale lembrar isso também. Vamos ver como é que funciona. Aqui. Tá aí. Vai. Quanto que ela custa mais que aquelas outras? Ela é dupla o preço das tuas, né? Não. Ela é mil e trezentos dólares a mais do que a SIG. O gatilho dela é metade do peso, né? Claro que é. Porque é um gatilho da Geisel. É 2,7 pão. Sim. Sabe quanto custa o gatilho desse pulo? Você pode colocar aí na sua R15. Eu já vi. É claro isso. O gatilho do preço das R15 comum. É 500 pão. É 450 dólares o gatilho desse. Mais de 50. Mais técnica. Mais de 500 pão. Só o gatilho desse. Só o gatilho de 5, né? Aí as que eu falo que é o motivo das R15 montadas e das R15 de grife Japão. O Bruno não chora o da Dry Fire, não, né? Não, o Bruno não tá nem aí, não. O Bruno não é brother. Tá ter raiva, né? Tá ter raiva. Vontade de vender todos os R15 que eu tenho em compração desse. Então, vamos lá. Só que aí, o que já era incrível, quer dizer, já foi de uma MCX para uma Battle Arms, para uma Maxine, que eu acho do caralho, já foi para uma Rony Badger da Kill. A Kill existe quatro armas dele, que é o carro-chefe, né, delas, que é a Rony Badger. Aí tem a Sugar Waze, que ela é uma versão, é o tamanho da Rony Badger, a cor da Rony Badger é tudo, mas não tem aquele gatilho. Não tem a colapso. Não tem a colapso. Não tem esse muscle break diferente para poder ajudar mais o recoil. O conjunto técnico dela é, como é que eu vou dizer, é mais barato e é menos opcional. Ela é mais simplificada, ela é mais simplificada. Mas é bonita tão igual. É para vender o público. Sim, sim. Tanto que o valor dela é grife. Tanto que o valor dela é 1.400 dólares a menos do que essa. É uma questão de grife. Você quer ter uma peça da marca deles, eles oferecem uma coisa mais barata. É o mesmo chassi, é a mesma coisa. É o paleo turbo com o paleo comum. Com o paleo ponto zero. Aí você acha que eles pararam assim, né? Então, uma tem a Sugar Wazer, tem essa aí, a Honey Badger. Aí eles têm o rifle deles de caça com bolt action. É, ele tem algumas peças intercambiáveis no padrão da I-15. Sim, sim. E eles transformaram em bolt action. Sim, aí eles têm... Eu não sabia que o Bruno tinha essa arma. E aí se você, eu vou levar as armas do Bruno pra gente fazer um vídeo. Só que eu vou levar uma coisa... Não apareceu com a porra da arma aqui. Eu falei, leva esse trem embora, que eu costumo riscar a arma. E se eu riscar isso aí, eu vou ter que vender minha coleção. Vou pagar essa bosta. Aí aí existem esses dois rifle de caça, que é o Fix e o Mini Fix. O Fix é o grande. É o grande. Que você tem ele em calibre .308, 6.5 Creedmoor, 6.0. Não tem .338 Lapua. E ele também não tem no .300 Blackout. Aí resolveram fazer um Mini Fix. Que é a versão compacta. Puxa ele aí. Dá pro palco a minha barra. Aí.